É, filme parece pôr rapidinho É um homem só, larga na água já E vai ficar por isso mesmo bagulho, tá ligado? Papinho de internet, a gente responde assim mesmo rapidinho E acabou o meu assunto Não fala comigo mano, só passa direto fingir que não tem em mim Se tu sabe que eu já tô sabendo é melhor passar quieto meu mano Já tô no vento, eu não sou pegar você com o xixão Falando meu nome vai tomar um bando Vai tomar soco na boca e pico na costela enquanto é pisado no chão Falando pra caro olho mais geral já sabe que tu é Pony?! Pony! Motherfucking Pony! Put it next to a cavalu mãe na rua é pony! Put it next to a cavalo mãe na rua è pony! Me chama de bada porque eu pulo com um situação E ICPS no top e mob tosca no meu fim Se tá tentando ser?... parecia ter meu fim A ganga pra mama, e mand ela vir dar pra mim Me chama de gal taking lambida Não esquece do top, maldo tosca no meu feio Cê tá tentando sem eu pôr isso, eu tenho meu rião Liga pra mamãe, manda ela vim dar pra mim Pum, 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 pum Tô falando pra caralho, mas geral já sabe que tu é Pony, Pony, motherfucking Pony Lieutenant, tu é cavalo, mas na rua é Pony Pum, 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 pum Tô falando pra caralho, mas geral já sabe que tu é Pony, Pony, motherfucking Pony Lieutenant, tu é cavalo, mas na rua é Pony Tchau